Música Música A Música 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 Ah, isso é um peito. Eu não sei se não, eu não sei se não, eu não sei. Você conhece o que? Qual é o que você aprende? Até que ele aprende. Você aprende de Deus antes que ele aprende. Então você aprende? Você não faz isso? Você aprende de Deus? Você aprende de Deus? Você aprende de Deus? Você aprende, você aprende? Não estou a falar. Eu não sei como o que é. Eu não estou a que você. Eu não estou a que. Ele não é Ele vai vir, ele vai viachando Ele vai vir a casa Ele não vai chegar ele foi uma... E já lhe lembrou Ele vai fazer ou fazer o que é. Por favor, o senhor é que você pode fazer um atisado? Como você pode fazer um trabalho? Um trabalho. Sim, na minha porra, eu vou fazer um atisado aqui. Por hoje, não sei. Forra, não sei. Eu garrapalho, não sei. O senhor, querido? Das é o mesmo no seu riqueza Mas eu posso dizer que é bata Então eu tenho olhado Eu tenho alheio Você tem de livrar Você tem um alheio Então eu tenho alheio Você tem um alheio Vou vergonha Você tem um alheio Eu pensei que não é alheio Eu corto Dr.iovascular ati juice, ati再來. Eu coloque muito braille Convite- Sua amovinte faixa isaistessante das pedalagens com a sua pousada assim na cabrinha. Você accidenteu a pegar? oz urgent. Você động pra golpear? Formar magnífico. Ele corta todos os ingredientes. Você quer? Eu adoro. Eu recebo o poderar de exemplo como a Mrs. Shantaya, estou aqui fin de hoje. O que é que você poderia fazer? Você tem que abra isso? Você viu, você quer agradecer? É! É. Bem, eu sempre enfanquei a gente para em нав特os a família. E a gente tem que nos chamar de filho, E sabe que nos unnecessaryamos. Não, você está... Está com uma vez que a gente está vendo? É. Então é uma vez que juntos vou estar aqui. Então vamos construir uma pessoa. Você está com você, o cara que a gente está produzindo. O homem quer dizer. Nós somos o homem. E aí! É que você tem um pequeno! Quando vai hoje eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso... Eu vou fazer isso! Eu só estou falando... Eu falo de uma amadora who é o meu irmão É aqui melhor que a metade. Ficou aqui... Quando eu conheço a casa... E aí! E aí... Está aí? E aí, agora é o que vai fazer? A aí! Eu aprendi a fotografia aqui em coração. um 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 É uma palestra que me ajuda? É uma palestra de energia. Lançou, um cajinho. A palestra de energia. Ele tem um cajinho. Há um cajinho. 人… É uma palestra de energia. Mas existeremos. Merde lá... Tanto é uma palestra? Você tem gente aqui? Fala. O que vai lá? Eu fiz um cajinho. Estava com um estresse. Quando a gente tem um estresse... É... Eu sou estresse. Eu tenho que fazer isso. Eu só vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Ei, Vifi! Ei, eu sei. Temos que beber e beber um pouco. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E aí, meu filho? Eu vim. Me dá uma comida para comer. Para não? Eu não tenho nada de comer. É isso? sou seu dano Eu sou igual um filho Então eu sou igual um filho 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 Here we go filho 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 Onde você quer dizer? Drã seniors é um professor Você quer dizer um professor Eu vou ter um professor Então eu estou com você Eu estou com você Eu estou com você Senhor Você está com você Eu estou com você Eu estou com você A minha filha é leve... É o homem! Chacute! Aquilo que ele vai cair na partida... Não entende? Você faz isso para cá? Você faz não, pessoal, a gente quer sair. Como esse querido tem, aí você vai tirar casa! Eu não vou tirar ela ela? E aí no homem? O homem vai tirar ela ela? Ah, é que se soluciona, ela vai tirar ela. Se soluciona? E aí? Essa é a cara do que ela vai... Não sabe? Sim, mas eu vou tirar ela, ela vai tirar ela. Se você derrota? Eu vou tirar ela! Você já vai fazer casa, essa você mesmo? Vocês vão fazer algo quutar. Eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Você está indo embora agora. Quem é aquele outro rio já está aqui? Você se quis embora, mas se fizesse. Você sempre vai embora. Quem é? Eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. Você está indo embora. Ei. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro para você. Seu filho. E, destina aqui com a peça. Na oka, eu gostei que você gostei. Não gostei, mas não gostei. Mas não gostei que você gostei. Ah, claro, o que você gostei. Ah, claro, o que você gostei. Acho que você gostei. O que você gostei? . 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 Olá. Como você está aqui? Eu estou com a Chida e a Flávia. Eu estou com a Chida. Eu estou com a Chida. Eu estou com a Chida. Quando eu estou com a Chida, eu buracou as Mar. Eu estžiamos com a Chidsunia em voltar. Eu sempre estou com a Chid��ca. Eu procurava cá NAS Razão. A equipe do aperto. Mellow cá em pesca. Estuntem a flama. Todas elas estão se junt Tesói. Rá venvantar com a garrafia séptima, Sudaahabasi, Por quê? Calaib alley. E aí, 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 ouvindo o que você quer? Que você quer isso aqui? Que você quer? Você quer que você quer esse pedido? Eu quero isso aqui... Eu acho que eu vou vir aqui. Eu não sei que eu estou aqui. É isso aí que eu quero agradecer. laptop e capeça. É isso aí? Por quê? Ah. Comprisada? Comprisada. 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 O que é a gente que está aqui? Eu sou eu. Eu estou aqui, mas eu vou fazer isso. O mara. Você acha que você está aqui e vai para a mamãe? Você está aqui. Você está aqui? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você está aqui? Você está aqui? Você não quer dizer, tudo isso? Como ele está aqui? Ele me envia cá. Por que ele tem que iria para cá? Amém? Você pode me enviar? Ele tem que iria para cá para cá. Ele tem que iria para cá. Eu acho que é que ele me envia para cá. Você está envia? Você é o que Delgado faz o dia? Você deve envia as vezes por vem? Não tem quando que você faça o tempo sem a mulher. Você quer que você faça a casa? Hey, Adina, ouiga o que você está falando? Eu sou a gente que está aqui em casa. Você está trabalhando lá? Você está trabalhando lá? Como que você está fazendo, despirá-la um trabalho, Você tem um lugar e compra-lo para a sinal, e eu sou envio uma localização, você não quer a localização mesmo depois de seguir a casa? Esses são as fãs! Tá bom. e aí e aí e aí e aí e aí é e aí e aí